Como que foi isso? Você se formou em ortopedista e quando que você falou Luquinha, eu vou partir pra esse caminho, é o que eu gosto, tem muito benefício, quando que você teve essa virada? Irmão, é uma história até bem curiosa, eu sou de família de ortopedista, de médicos de ortopedista, então a Cannabis já era algo que eu estudava desde a minha faculdade, desde a minha formação na faculdade, mas a gente via isso como algo muito distante aqui no Brasil. Brasil sempre foi meio... Já anda muito atrás em relação aos outros países. Isso, então é o que eu via como distante, quando a gente falava de estudar, era estudar fora do país, sobre isso, então eu já tinha esse interesse, mas não via algo como uma prática minha que eu pudesse chegar a esse ponto. Aí em 2019, em outubro, a Anvisa autorizou que todos os médicos pudessem prescrever e a importação dos produtos à base de Cannabis de outros países. Foi quando algo que pra mim já tinha um embasamento teórico, veio a oportunidade de realmente vou trabalhar com isso. Só que aí tinha que chegar em casa e contar naquele almoço de família que eu ia parar de trabalhar com entopedia e ia trabalhar com maconha. E é a mesma coisa, Pedrão. Posso te falar de Pedrão? Pedro, fica à vontade de Pedrão, como você quiser, querido. Mas é a mesma coisa, maconha e Cannabis é a mesma coisa. Nós estamos tirando da mesma planta, da mesma fonte, o que muda é o fim para o qual a gente vai utilizar. E aí aquele almoço em casa, todo mundo tranquilo, fica naquela expectativa, né? O pessoal precisa falar um negócio com vocês. Ah, vai ser pai, finalmente, aquela coisa, todo mundo feliz. É, então, eu vou parar de trabalhar com o que vocês estão esperando que eu faça e sempre tiveram. E eu vou trabalhar com algo que venha a um propósito maior, que eu acredito e tal. E aí falei da questão da Cannabis e da maconha. E aí, cara, foi uma confusão bem grande. Foi um episódio até, teoricamente, de início até traumático em casa. Imagino. Tipo, ah, mas você fez, a gente pagou faculdade para você trabalhar com tráfico de droga. Vai abrir uma boca de fumo no seu consultório. Então, começou a ter mais ou menos esses pontos de até um preconceito que já vinha ali dentro de casa, de certa forma. Um pouquinho no posterior sobre isso. Por um tempo, meu pai ficou, não gostou muito. Em cima do mundo. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso em outros podcasts, outros programas, tinha aquele negócio de minha mãe assistia na sala e meu pai assistia no quarto. Porque tinha aquele negócio de não quero saber o que está acontecendo. Mas quero no final. Realidade de hoje. Alguns pacientes começaram a ir no consultório dele. Para você ter uma ideia. Meu pai é Pedro Mello e eu sou Pedro Mello, filho. E aí, o pessoal começou a ir no consultório. Oi, doutor Pedro, tudo bem? Então, eu vim atrás daquele remédio de maconha que está todo mundo falando. E aí, meu pai, pelo amor de Deus, o que é isso? Que remédio de maconha? Você está louca? Sai da minha sala. É meu filho. E aí, ele começou a entender que algo que ele, a princípio, podia não gostar e ter os seus preconceitos, sem problema. Mas os pacientes tinham uma necessidade disso. E ele, como médico, tinha, se podia haver oportunidade. Então, hoje, a realidade é que meu pai indica paciente, ainda tem cupom de desconto para os pacientes indicados para ele. Então, gerou uma abertura muito maior sobre o assunto. E como eu acredito, nada é por acaso, nada acontece por acaso, sofrer esse preconceito no âmbito mais íntimo. Isso. Porque aí, depois disso, qualquer um que fosse me ironizar... Você já estava preparado e calejado. Dentro da minha casa já foi tenso. Então, hoje, abri o caminho dentro de casa. Mas nem culpa por eles, Pedro. Porque sempre foi uma barreira, né, cara? Ainda é? Tráfico de drogas, não. Mas na hora que nós fizemos um bate-papo aqui, meia dúzia de coisa que nós conversamos, a gente percebe que, cara, não, o negócio tem benefício. E a gente tem que explorar o benefício da maconha, da cannabis, né? Tem o teor medicinal da conversa, é lógico. Tem aquela cannabis que o pessoal usa para o recreativo, festa, show, rolê, ok com isso. Mas vamos trazer esse teor medicinal para a conversa de... Tem um óleo com documentação, com receita, acompanhamento. Tem nada a ver com a outra cannabis. É o teor medicinal que a gente está querendo colocar para essa conversa, né? Isso que é o legal. Que legal. Pedrão, podia nos contar um pouco sobre a sua jornada na medicina e como você envolveu com a medicina da cannabis? O que foi a virada? Foi quando você se especializou nisso? Isso. Teve essa questão da abertura. A gente entendeu que tinha como prescrever, mas tinha que ter um centro realmente para ter um acompanhamento, um trabalho todo, porque envolve toda a documentação. E antes de mais nada... É muito burocrático, né, Pedro? Não, hoje não. Hoje não é mais burocrático e hoje não é mais caro como era há quatro anos atrás, como a gente abriu a clínica. Sim. Mas tinha uma questão, ainda mais há quatro anos atrás, de muito mais desmistificar o assunto do que porque o paciente, antes de chegar no Dr. Pedro, ele tinha que abrir a cabeça, ele tinha que entender que aquele assunto que ele tinha preconceito pode ser útil. Quando a gente abriu a clínica, a grande maioria, o perfil dos nossos seguidores e dos pacientes eram pacientes entre 18 e 30 anos, sexo masculino, que já faziam contato com a substância. Então a gente brincava, meu, os maconheiros, os maconheiros já gostam da gente. Sim. E eles não viram paciente na maioria deles. A gente precisa cutucar a mãe deles, a vizinha. Então começou a trazer esse trabalho de marketing e de propaganda já da clínica, que como eu falei, que tinha que antes trabalhar com modular um pouquinho a cabeça da sociedade, antes de trazer ela para dentro de um consultório para pagar uma consulta para poder fazer uso de algo que ela abominou a vida toda. E agora ela está precisando disso para poder resolver algum problema. Aí tem que ver, colocar na balança quanto vale a pena ela rever esse preconceito para algo que pode ser benéfico para ela. Quando que você se certificou com a questão da cannabis? Quando que foi essa taxa? Foi difícil você se certificar com isso? Você fala dessa parte de especialização. Dessa parte de especialização. Eu sou especialista pela USP de São Paulo. Pela USP. É, pela USP de São Paulo. Numa conversa até, numa história até curiosa também, que eles abriram o curso de pós-graduação da USP. E aí o que aconteceu? Ia ser uma semana toda com vários professores de fora do país e tal. E aí ia ser de segunda a quinta ia ser a parte teórica e sexta, sábado e domingo a parte prática para os médicos. Certo? Um curso aberto para todo mundo. Segunda a quinta, lotado. Aí na sexta-feira foi que eu fui entender o que estava acontecendo. Quando chegou no curso prático, só tinha eu. Ou seja, a galera que estava lá de segunda a quinta era muito curioso, jornalista. Depois foi embora. Que não podia participar da sexta-feira e domingo que era prática. E aí que eu entendi que não tinha ninguém. Então acabou que na sexta-feira e domingo teve um curso prático só para mim. Só para você. Fantástico e tal. Perfeito. E a USP ficou nesse negócio. Pô, a gente fez um negócio e não apareceu muita gente. Não fizeram mais. Olha isso. Ou seja, especialização da USP não teve mais nenhuma. Só teve essa. Só foi você. E só teve um certificado. Que foi você. E é o meu. Isso foi bom para caramba. Eu acabei sendo, pelo menos por um tempo, até depois criarem outras especializações, o único especialista até então pela USP em relação à medicação. Não porque é o Dr. Pedro, não é disso? Foi por acaso. Foi por acaso. Olha que legal. E aí com essa certificação foi um dos sinais aí do universo de que eu estava no caminho certo. A gente já voltou nessa de clínica estruturada. Precisamos ter secretária, psicólogo, farmacêutico. A gente já montou a estrutura de clínica canábica. Foi aí, essa era a próxima pergunta. Foi aí que você montou a clínica CB Doctors. CB Doctors, isso. Que ano que foi isso? Em 2000, foi na virada finalzinho de 2019 e em janeiro de 2020. Quando você falou, cara, eu vou usar isso e vou trazer isso para o meu benefício. É algo que eu já acredito para mim. Agora a gente vai começar a colocar na minha prática clínica de trabalhar com as pessoas e poder levar esse benefício para elas. Com conhecimento, com sabendo o que está falando. Documentação legal, tudo certinho, acompanhamento, para fazer isso da forma mais legal possível para não ter problema nenhum com isso. Show. Não está aqui na pauta, deve estar lá na frente. Quais são as pessoas que mais te procuram hoje, Pedrão? Para resolver qual o tipo de problema? Porque eu estava postando aqui, minha mãe me postou, pelo amor de Deus, você tem alguma coisa de dor, alguma coisa que pode. Porque eu sei que a canábis, a maconha, tem alguns remédios. Até eu vi um vídeo uma vez de uma criança tendo convulsão, com muita dor. E a mãe falava que o único remédio que aliviava ela era a canábis. Quais são as pessoas que mais te procuram hoje para quais tipos de problema, de dores, essas coisas, entre aspas? Vou te explicar o básico, aí você vai entender porque que abre um leque tão grande de opções. Hoje a gente tem no nosso corpo um sistema endocannabinoide. Mesmo que você nunca tenha consumido na sua vida, você tem um sistema endocannabinoide no seu corpo. Eu tenho isso no meu corpo. Tem isso que são as células que são receptivas, que são ativáveis a partir do contato da substância. Então, por isso, nosso corpo já produz o que a gente chama de endocannabinoides. Por isso, endocannabinoide... Aí, você que ensaiou e você acertou e eu que ri. Endocannabinoide. É, medicina endocannabinoide, endocannabinologia. Porque a gente tem esse sistema que já é produzido e aí os dois endocannabinoides, o 2-AG e a nandamida para não ficar muito complexo. Por quê? Porque quando a gente faz o consumo da substância, o CBD e o THC, eles mimetizam essa substância. Então, o que a gente faz é o consumo dos fitocannabinoides, que são a mesma coisa dos endocannabinoides para poder balancear esse sistema. Para balancear. O único lugar do nosso corpo que não tem receptação é o coração. Ou seja, tirando o coração, qualquer outra parte do seu corpo que você tem uma patologia, ela pode ser ajustável a partir do consumo da substância. Olha isso. Então, isso aí já gera o leque desse tamanho de patologias que eu, você, que o pessoal de casa pode ter para ser tratado. Uma dor nas costas, uma... Aí envolve a parte neurológica que traz desde a criancinha ali com autismo até o vovozinho ali com Alzheimer e o Parkinson, a criancinha com epilepsia, como você falou. Dores crônicas, pela questão de ter trabalhado com ortopedia, hoje não mais, tem uma procura muito grande de paciente nosso para dor crônica. Seja ela palpável, um trauma, uma hérnia de disco, uma lesão, seja algo psicossomático, fibromialgia, enxaqueca, que não é palpável, não tem um exame, mas o paciente sofre de dor também. Outros pontos bacanas. Isso é para deixar amplo, acho que depois a gente vai entrar em cada um deles. Câncer. Câncer, cara. Eu sou apaixonado, acho que os resultados são fantásticos. Olha isso. Por mim, se eu pudesse tratar só uma patologia, eu trataria só paciente oncológico. E tem resultado. Resultado muito legal, desde sintomas físicos, psicológicos, para a questão do câncer, estímulo da fome, a gente entra na brincadeira da larica, de quem faz uso de cannabis e estimula a fome, que para uns acaba sendo ruim, para outros é positivo. Para outros é bom, positivo. E paciente quimioterápico, nosso, que sai da quimioterapia e vai por rodízio de pizza. Você está brincando. E vai se alimentar. Tem gente que ganha peso depois do tratamento oncológico. Olha aí, isso é bom, né? Isso é fantástico, porque é onde o paciente piora. Isso, essa questão de ficar debilitado nutricionalmente. E aí a gente tem a questão da dor, vamos falar da mamãe já já, então efeito analgésico e anti-inflamatório, então só aí a gente já tem sintomas físicos que ajudam bastante. Agora tem muitos estudos hoje, inclusive um dos mais utilizados em palestra e tal no mundo, ele é brasileiro, de efeitos antitumorais e anticancerígenos da medicação. Então o THC em alta quantidade, ele consegue reduzir as lesões cancerígenas. A gente tem paciente que tem alta de ambulatório oncológico, isso documentado, lógico, a prepotência minha de dizer que é só por causa da cannabis, não. É associativo com a químio, com a rádio, então é para facilitar o funcionamento de outros. Só que a cannabis ajuda. Ajuda muito. Muito. Claro, então porque você ajuda, por que que não, né? Os resultados são fantásticos, então essa parte oncológica é legal. E aí deixei o último para a gente falar justamente sobre uma questão que, na verdade, que você começou perguntando, que a gente mais trata. E aí nós estamos num período pós-pandemia. Até agora, um período pandêmico. Então a parte de ansiedade, depressão, insônia, adultos jovens que, por causa da pandemia, teve problema com a empresa, o familiar morreu, faliu. Então hoje, a grande maioria dos pacientes, mesmo que não seja primariamente, eu sou ansioso, pacientes que tenham outras patologias, acabam trazendo psicológico afetado. Então hoje, ansiedade, depressão, insônia, é a maior procura realmente para tratamento à base de cannabis.